Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série Erros que a sua empresa precisa evitar para não ser fracassada em licitações. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, convido para que assista ao primeiro vídeo dessa série e hoje nós vamos falar do segundo erro principal que causa, nesse exemplo, a inabilitação de empresas em licitações. Então vamos lá. Qual é a principal causa de inabilitação de empresas em licitações públicas? Falta de organização, sobretudo em relação às certidões de regularidade fiscal e trabalhista. É isso mesmo, pessoal. Essa é a principal causa que nós acompanhamos, a responsável por inabilitar milhares de empresas em todo o Brasil. Essa documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista da empresa consta da Lei 8666 e a administração pública é obrigada a exigir essa seara de documentos em qualquer licitação. Mesmo em contratações diretas, a administração sempre vai exigir do futuro contratado essa documentação mínima necessária para avaliar a regularidade fiscal e trabalhista das empresas. O que acontece é o seguinte, essas certidões possuem prazos variados de validade. Então algumas certidões têm prazo de validade de 30 dias, outras de 60 dias, outras de 90. E o licitante, na correria do dia a dia, acaba muitas vezes perdendo o controle sobre esses prazos. Ele até aparece com a certidão, mas na hora que vai abrir, por exemplo, o envelope, ou se for um pregoeiro eletrônico, na hora que ele vai enviar para o pregoeiro, verifica lá que a certidão está vencida. Pois bem, pessoal, qual que é a dica hoje? Coloquem um quadro branco contendo todas as certidões que a sua empresa precisa ter para participar de licitações em relação à regularidade fiscal e trabalhista. Coloquem sempre o nome da certidão. Então, por exemplo, certidão federal, certidão estadual, certidão municipal, certidão trabalhista, certidão negativa de débitos trabalhistas. Incluam todas essas nomenclaturas de todas as certidões necessárias e, ao lado, um campo com o prazo de validade. Pois, sempre que você retirar uma nova certidão, você vai nesse quadro e atualiza com um novo prazo de validade da nova certidão. Esse quadro tem que ficar na sala de quem trabalha com a coleta desses documentos para participar de licitações ou a pessoa responsável, se a sua empresa for pequena, for uma única pessoa responsável por participar de licitações e coletar documentação na sala dessa pessoa. Por quê? O segredo é essa pessoa olhar esse quadro todo santo dia. Então, todo dia ela tem que fazer uma revisão e não leva menos que um minuto, tá, pessoal? É coisa de 30 segundos mesmo. Ela vai olhar o rol de certidões e vai analisar qual a data de vencimento de cada uma. Tá tudo no prazo de validade? É coisa de validade, perfeito. Opa, não, a certidão aqui do FGTS já está para vencer. Então, essa pessoa vai se programar para conseguir coletar a nova certidão dentro do prazo correto. E por que eu estou falando isso? Porque algumas certidões a gente consegue facilmente retirar pela internet. Então, venceu a certidão, você já entra e já tira uma nova certidão pela própria internet. Outras certidões, não. Então, muito dependendo, às vezes, até do próprio município, do estado que a sua empresa é sediada ou domiciliada, alguns municípios não têm essa facilidade de a gente conseguir extrair a certidão municipal, por exemplo, pelo site da prefeitura. Alguns estados também fazem a separação dos tributos. Então, você tem uma certidão para a dívida ativa e outra certidão para o ICMS. E aí, uma certidão, às vezes, é pela internet, a outra não. Outras nós temos que, pessoalmente, no órgão emissor, solicitar essa nova certidão. E quando a solicitação é feita pessoalmente, nem sempre é na hora, tá, pessoal? Alguns estados, eles demoram 30 dias quando você solicita uma certidão para fazer a emissão. Então, é claro que se você tem uma licitação em mente, leve de tal, você vai conversar com o pessoal, mas requer aqui um tempo hábil, você não vai conseguir de um dia para o outro. Então, quando você sabe que o seu estado é assim, que tem essa demora, o que você tem que fazer? Já solicita a nova certidão 30 dias antes de vencer aquela anterior. E isso, a certidão é muito comum, por exemplo, nesse caso, uma certidão que tem um prazo de validade de 6 meses. Mas aí você tem que se organizar para, pelo menos um mês antes, ir até o órgão, fazer a solicitação, e aí a secretaria vai ter aquele prazo para emitir a certidão, como acontece hoje, atualmente, na data de hoje, acontece aqui no estado de São Paulo, com a certidão do ICMS, que a gente precisa ir pessoalmente, não é igual a da dívida ativa que eu tiro diretamente pela internet. E aí eu tenho que ter toda essa gestão de prazo, para não ficar aí um lapso, algum tempo, sem essa certidão, porque o órgão demora realmente para emitir. Tá, pessoal? Então a dica é simples, coloquem esse quadro branco, analisem sempre diariamente, e aí vocês não terão problemas em perder validade, perder prazo de certidões em relação à regularidade fiscal e trabalhista. Muito obrigada! Tchau!